Olá leitores do blog Dicas de Livros Virtuais. Neste tutorial a gente vai fazer um comparativo entre os benefícios de ler um livro em papel ou fazer a leitura de livros nos leitores digitais ou no smartphone através dos aplicativos para leitura de livros. Eu elenquei aqui no mínimo 20 motivos que tornam a leitura de livros em leitores digitais ou no smartphone muito mais proveitosa do que a leitura dos livros em papel. Sempre existe essa questão, as pessoas, mesmo tendo o smartphone e tendo a possibilidade de baixar um aplicativo com toda facilidade no Google Play para fazer a leitura de obras digitais, muitas vezes ainda preferem a leitura de livros em papel. Sem dúvida, os benefícios são, as facilidades são muito maiores para a leitura de um smartphone do que carregar um livro pesado para fazer a leitura. Eu elenquei 20 motivos, vamos começar aqui, pelo primeiro benefício, motivo aqui. Primeiro, permite a leitura, o leitor digital, o smartphone, ele permite a leitura à noite em locais sem iluminação ou com a lâmpada da sala ou do quarto desligada, o que evita o consumo de energia elétrica. Então, você pode fazer a leitura dos livros digitais em locais onde há iluminação, não existe iluminação, não existe iluminação, e se você está na sua residência, vai estar consumindo menos energia elétrica, então esse é um grande benefício, pode fazer a leitura em local onde não haja iluminação, com o smartphone. Se está com um livro em papel, existe um local onde existe uma lâmpada ligada na parte da noite para se fazer essa leitura. Depois, permite a busca instantânea do significado das palavras no Google ou na Wikipédia, auxiliando na melhor compreensão do texto. Eu vou abrir aqui o meu leitor, nós vamos trabalhar aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho o Moonreader instalado, o aplicativo, vamos trabalhar com esse livro aqui, o Príncipe, vou mostrar aqui, por exemplo, faço a leitura desse livro, eu posso, nesse caso, que eu quero fazer uma busca pelo significado no Google ou na Wikipédia, quero conhecer a biografia do Maquiavel, então eu marco ali, né, toco em cima de Maquiavel e vou em mais e posso fazer aqui no Google ou Wikipédia, tocar em Google ou Wikipédia e hoje a gente vai ter a biografia dele, tá, eu tô com a internet aqui desligada, então não vai abrir, tá, ou abriu aqui, tá, tá bom, eu vou desativar a internet aqui para evitar anúncios aqui no nosso, no nosso, no nosso, no nosso vídeo aqui, tá, mas olha, aqui já aparece a biografia do Maquiavel, né, a gente já vai ter uma ideia de quem foi Maquiavel, tá, então, é, essa é uma das vantagens, né, a gente pode, através da, a gente pode, é, de um modo instantâneo, fazer uma pesquisa, né, no Google ou na Wikipédia, tá, vamos ver outro benefício, é, 3, permite a tradução rápida, a tradução rapidamente de palavras ou expressões escritas em outros idiomas, tá, então, aqui no nosso livro aqui que a gente, a gente tá, tá, estudando aqui, né, tá, analisando, tá, demonstrando, eu vou aqui, por exemplo, a gente pega essa palavra aqui, tá, proibitoro, né, a gente marca ela, qualquer palavra em outro idioma, né, vou botar aqui, libroron, marcar toda a palavra, tá, vai aqui em mais e aqui tradução, tá, busca tradução, tá, ele abre o aplicativo lá do Google, Google Tradutor, né, não vai aparecer a tradução aqui que eu tô com a internet desligada, tá, e aí ela vai nos dar o significado, tá, inclusive palavras em latim, a gente vai voltando aqui, tá, então esse aqui é o nosso terceiro benefício, né, permite a tradução rapidamente de palavras ou expressões escritas em outros idiomas, né, não é só uma palavra, pode pegar duas ou três, né, fazer uma tradução completa aqui, né, 4, permite a rápida consulta e navegação pelas notas de rodapé, vamos lá pro nosso livro aqui do, do, o príncipe, né, que nós estamos, vamos aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui uma nota de rodapé, que aparece 1, tá, então a gente toca em cima e abre lá a nota de rodapé, ó, certo, depois aqui eu posso, significa as duas escolas dos grandes homens, né, aqui eu volto lá pro, pra nota 1 aqui, ó, tá, eu posso ir lá pro, onde aparece a nota 3, lá no, no livro, né, aqui, ó, aí eu quero saber o que que é essa nota 4, né, abrir, né, eu volto pra nota 5 lá no livro, certo, então, a gente navega e consulta as notas de rodapé do livro rapidamente, né, se fosse um livro em papel, aí a gente teria que, ou estaria na rodapé da página do livro, ou lá no final do livro, né, 5, permite realçar, sublinhar ou embaraçar trechos importantes do texto na cor desejado, essa função aqui, ó, se eu quero ressaltar esse parágrafo aqui, eu toco, puxo aqui, tá, e aqui vai aparecer realçar, eu posso escolher a cor, amarelo, ó, se eu quiser só sublinhar, vou sublinhar em azul, se eu quiser embaralhar, embaralhar em azul, vou só ressaltar, tá, e aqui ainda tem outras, outras facilidades aqui, tá, que bastaria, poderia marcar aqui, ó, tá, mas eu só tô mostrando aqui a questão de, né, posso excluir o que eu ressaltei, realcei, vou realçar de novo agora numa outra cor, tá, se eu quiser diletar o que eu realcei, vou na lixeirinha aqui, tá, e isso aqui vai aparecer aqui nos nossos marcadores, né, vai aparecer aqui o que eu realcei, as notas, né, e os marcadores, tá, mas vamos voltar, eu só queria mostrar aqui a questão do realçar, né, permite realçar, sublinhar ou embaraçar trechos importantes do texto na cor desejada, tá, às vezes a gente quer marcar a passagem importante do livro, né, então a gente realça, permite registrar anotações sobre palavras ou textos, ou trechos do texto, quando lemos um livro escrito em inglês, por exemplo, podemos anotar a tradução para o português das palavras que não lembramos o significado, né, então permite fazer anotações sobre textos, sobre palavras ou, tá, então vamos ver aqui uma anotação aqui, certo, aqui nota, ó, eu tenho essa palavra aqui em latim, né, proibitorum, né, proibitorum, né, eu toco nela, né, e aparece nota, aí eu escrevo aqui proibido, né, então eu tô, tô lendo o livro, né, eu toco pra saber o que que significa essa palavra já, né, toco ali, já aparece o significado, né, e então, e ela aparece aqui em notas, ó, vai aparecer todas as notas, tá, então facilita bastante, né, se tem uma passagem que tá escrita num outro idioma, né, a gente pode pegar a tradução e colocar essa nota no próprio livro, né, pra depois quando a gente voltar à leitura, né, facilitar o entendimento, tá, então permite registrar anotações, o livro digital, né, sobre palavras ou trechos do texto, enquanto que no livro em papel, né, a gente pegava o livro, circulava a palavra, né, e escrevia ali do lado da página o significado, né, pra gente não esquecer, né, pra uma leitura ativa, né, sete, permite marcar a página onde paramos a leitura, pode-se escolher a cor do marcador, o que facilita quando do recomeço da leitura, antes fazíamos a marcação dobrando a página do livro, né, vamos aqui pro nosso livro, eu vou marcar essa página aqui, é, por hipótese, né, eu quero marcar essa página pra retomar a leitura amanhã, tá, eu vou aqui e adicionar um novo marcador, tá, aqui eu posso escolher a cor, eu toco em cor, vou botar azul, tá, e ok, adicionar o marcador, apareceu aqui na parte de cima, ó, aqui, né, marcadorzinho azul, tá, por hipótese, né, eu desmarco o livro, eu vou lá nos marcadores, né, marcador aqui, ó, certo, toco lá e daí eu consigo recuperar a página onde eu tinha parado, certo, então, permite marcar a página onde paramos a leitura, né, e podemos escolher a cor do marcador, tá, oito, permite a consulta instantânea dos dicionários instalados, inclusive escutar o áudio, o que auxilia no entendimento do significado das palavras nos idiomas desejados, então, consulta instantânea dos dicionários, tá, eu posso fazer o seguinte, eu quero saber o que significa expulsão, né, vou aqui diz, dicionário, escolho português, né, pra saber o significado de expulsão, ato efeito de expulsar, ato de expelir secreção, né, se quiser escutar o som, expulsão, substanti, isso aí é muito interessante, o áudio em situações em que tu lê uma palavra em outro idioma pra conhecer a pronúncia aproximada, né, então, essa, esse benefício, né, ele permite a consulta instantânea dos dicionários, né, quando tava lendo livros em papel, né, pegava, tinha que trabalhar, tinha que ler com o dicionário do lado, né, olhava a palavra e ia procurar lá no dicionário o que significava aquela palavra pra se ter uma ideia do, aquela palavra do significado naquele contexto do livro, né, enquanto que aqui tu já vai direto pro dicionário, né, esses dicionários, alguns deles tem que instalar os aplicativos, né, no smartphone pra poder aparecer essas alternativas, né, senão não vai aparecer, tá, então, permite a consulta instantânea dos dicionários instalados, né. 9, permite a visualização do percentual de evolução da leitura, bem como o número total de páginas de cada capítulo e ainda o número de páginas desse capítulo que estamos lendo. Isso aqui é o seguinte, aqui embaixo, aqui aparece, ó, 4,2%, né, o avanço já tá aqui, eu faço 4,3%, 4,4%, né, então, é um percentual de leitura do livro, né, aqui eu posso avançar, eu estaria já com 45,8%, né, nesse capítulo que eu tô lendo, eu tô lendo a página 27 e esse capítulo tem 58 páginas, né, olha, é esse capítulo, esse capítulo, de que maneira é preciso evitar o desprezo e o ódio, né, ok? Essa aqui é a página 1 desse capítulo, e esse capítulo tem 58 páginas, e nessa página 1 desse capítulo já significa que eu li 43,2% do total do livro, tá. 10, permite o controle da luminosidade da tela, muito útil em função da hora e do dia que estamos lendo, geralmente do dia a gente bota 100%, né, e a noite 10%, então deixa eu mostrar a luminosidade aqui, é, basta deslizar aqui, lá do esquerdo do smartphone, ó, aqui dá 100%, luminosidade total, e aqui posso botar uma luminosidade um pouco menor, né, vai consumir menos bateria, até posso botar esse aqui, esse tema pra diminuir menos a luz ainda, né, né, que daí tu tá lendo de noite, 4%, pode apagar a luz, né, não vai, não vai, é, afetar a, os olhos, né, na leitura, né, vou voltar aqui pro nosso, nosso fundo, né, né, amarelo, tá, botar uma luminosidade aqui de 25%, tá, então permite o controle da luminosidade da tela, muito útil em função da hora do dia que estamos lendo, né, é, os livros em papel não, não tem alternativa, né, é, a lâmpada, é, exige a iluminação, né, ou lendo durante o dia, né, é, 11, permite o controle do tamanho das letras ou palavras, aliviando o foco da visão, aqui eu deslizo aqui na, do lado direito do, do smartphone, pra aumentar o tamanho da foto, ó, 31, eu quero diminuir, então toco pra baixo, 16, aumento, eu, eu uso 23, ou 22, certo, que, é, tamanho, né, e parece que para mim é o tamanho ideal, né, outras pessoas preferem a fonte maior, né, outras preferem a fonte menor, né, gostos e preferências aqui, tá, então permite o controle do tamanho das letras ou das palavras, aliviando o foco da visão, 12, permite a escolha de temas mais adequados ao horário do dia, alguns tem fundo mais claro, outros mais escuros, né, pré-configurados para a leitura à noite ou durante o dia, é, isso aqui, ó, a gente toca no centro da tela, tipo, vai nos três pontinhos e escolhe tema aqui, certo, eu quero esse tema aqui, ó, noite 2, tá, aqui eu vou alterando os temas aqui na bolinha aqui, tá, eu quero escolher outro tema, vou em temas, ó, aqui, noite 2, noite 3, noite 1, ó, e o dia 1, dia 2, dia 3, tema noturno, tema diurno, tá, eu gosto muito desse tema aqui, também gosto muito desse tema aqui com fundo amarelo, e esse tema aqui também eu gosto, dei 2, tá, mas eu vou deixar aqui, o tema dei 1, certo, e vamos em frente aqui, permite então a escolha dos temas, né, mais adequado ao horário do dia, né, então dependendo do dia, escolhe o tema noturno ou o tema diurno, né, 13, possibilita a rolagem automática das páginas, o que evita o toque repetitivo da tela, quando a gente tá lendo, vai olhando as páginas, né, eu vou tocando aqui à esquerda, ó, e vou virando as páginas, né, mas se eu não quero virar, eu vou aqui na rolagem automática, né, e ele vai passando aqui, ó, posso aumentar a velocidade, 88%, ó, posso diminuir a velocidade, né, e isso aí evita, evita de ficar fazendo a passagem de páginas manuais, tá, no livro a gente tinha que ir, né, no papel a gente tinha que ir virando folha por folha, né, às vezes, né, às vezes, desmarcava, né, bem mais prático, né, então, ele possibilita a rolagem automática das páginas, o que evita o toque repetitivo da tela, 14, permite a navegação pelas imagens do livro, zoom, isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu ir pra primeira página aqui do livro, onde aparece a foto aqui, a imagem do Maquiavel, tá, eu toco e fico segurando, tá, aí aparece a a imagem, tá, a hora eu puxo pro lado, vou puxando pro lado, ó, são as imagens desse livro, vou, e quero dar um zoom aqui no Maquiavel, ó, posso observar mais detalhes, tá, e aqui embaixo eu posso navegar pelas imagens aqui, ó, certo, aqui eu volto, ok, então, essa é a questão, é a questão de, permite a navegação pelas imagens do livro, né, a gente pode dar um zoom também, né, outra coisa, é, bom, livro em papel, a gente, as imagens não teria, com tanta rapidez, teria que folhear todas as páginas pra, pra olhar as imagens do livro, né, 15, permite a visualização e navegação instantânea pelos capítulos e estrutura do livro, a gente toca no centro da tela e vai aqui nos, aqui na, na, na direita aqui, ó, esses três pontinhos aqui, ó, marcadores, aqui a gente tem todos os capítulos do livro, ó, se eu quero ir pra esse capítulo aqui, só toco em cima o Maquiavel, né, se eu quero ir pro príncipe, já direto, tá, eu quero ir aqui, pra esse capítulo, tá, aqui já são as notas de rodapé, tá, aqui que é os capítulos do, dos exércitos auxiliares mistos e próprios, né, certo, já vou lá pra esse capítulo, então eu posso, conforme eu coloquei aqui, né, permite visualização e navegação instantânea pelos capítulos e estrutura do livro, né, a gente pode visualizar toda a estrutura do, dos capítulos, né, instantaneamente, né, e navegar por esses capítulos o mais rápido possível, permite a visualização de todos os realces, notas e marcadores, eu quero ver todas as notas, realces e marcadores que eu fiz nesse livro, né, eu toco no centro e vou aqui, os marcadores, né, aqui se eu quero só os realces, né, as partes que eu realcei, se eu quero só as notas, se eu quero só os marcadores, tá, vou lá pra aquele marcador lá, que eu tinha feito, nós tínhamos feito inicialmente, tá, vamos deixar ele ali, então permite a visualização de todos os realces, notas e marcadores, 17, permite a visualização do tempo restante necessário para a conclusão da leitura do livro, tempo restante, né, veja, se eu já estou aqui nessa página, eu estou, estou aqui, nesse capítulo, tá, 8.6% do livro, tá, vamos ver aqui o que que faltaria, nesse caso, tá, a gente pode, vai ter que configurar aqui, tá, nas opções de visualização, ou nas opções de controle, para ele marcar, talvez esteja aqui em diversos, aqui, ó, mostrar o tempo restante de leitura, né, em diversos, tá, aí vai aparecer aqui, vamos girar o livro, aqui, ó, 3 horas e 36 minutos no livro, né, 13 minutos restantes no capítulo, e 3 horas e 36 minutos no livro, tá, que faltaria para, para terminar a leitura desse livro, tá, vamos voltar aqui, esse, esse tempo restante, ele pode aparecer aqui embaixo, aqui, nessa, nota de, na mini barra de status, tá, eu vou desmarcar aqui, tá, ela poderia aparecer na mini barra de status, aqui, outras opções, aí eu posso configurar aqui, né, mostrar apenas na mini barra de status, tá, vou deixar desmarcado, vou deixar desmarcado, então, é, nós podemos, visualizar, né, ter uma ideia de quanto tempo a gente ainda vai levar para terminar a leitura do livro, né, num livro em papel, nem pensar, né, que isso fosse possível, né, 18, o leitor pode enviar aviso de alerta na tela após longos períodos de leitura, por exemplo, 60 minutos, ou em horários específicos após as 23 horas, por exemplo, sugerindo a interrupção da leitura, interrupção da leitura, Então, após 60 minutos, né, a gente já está com a vista cansada, ele dá um, explode na tela um aviso, e faz uma vantagem regressiva de um minuto, né, para que a gente, é, descanse a vista, né, quando a gente lia em papel, a gente, é, não, não, não tinha, ninguém avisava, né, diz, ó, já leu por uma hora, faz um descanso aí de um minuto aí da tua vista aí para, né, então a gente seguia, às vezes, lia mais que uma hora sem descanso de vista, né, e tipo 23 horas, às vezes a gente nem olhava para o relógio, né, ia até meia-noite, né, e esse, quando a gente lê em, em, em smartphone, ou, um leitor digital, né, a gente pode configurar para que, ocorra esses avisos na tela do, desses leitores, né, outra facilidade que permite compartilhar as anotações e passagens do texto, né, que a gente fez, né, no Facebook, Twitter, blog, né, Então vamos lá, a gente, eu estou já no final do livro, por hipótese, tá, eu vou pegar todos esses marcadores, tá, os realce, as notas dos marcadores e vou compartilhar, eu toco aqui em compartilhar, né, exporto para arquivo, importo, ou compartilho em HTML, né, aí a gente toca ali e vai aparecer tudo isso, pode compartilhar lá no Facebook, blog, ou Twitter, tá, ou salvar em TXT, tá, para, para depois fazer os compartilhamentos, tá, vamos voltando aqui, permite então compartilhar as anotações, né, e passagem do texto, também aqui, né, a gente pode, por exemplo, esse, esse texto aqui eu quero compartilhar, né, ou mais, compartilhar, né, aí aparece ali, tu escolhe para onde é que tu quer compartilhar, né, Twitter, blogger, né, dependendo dos aplicativos que tu tem que ter instalado no smartphone, né, e outra coisa, permite enviar o livro como anexo ao e-mail, ou salvar no Google Drive, etc, né, a gente toca no centro aqui e compartilhar e toca em enviar arquivo, né, e aí facilita, né, não precisa entrar no e-mail, né, localizar o anexo, né, e enviar, né, aqui fica bem mais fácil, né, simplesmente toca em enviar arquivo já, vai lá para o aplicativo de e-mail e envia o arquivo, só escolhe o para quem tu quer mandar esse arquivo, tá, livro em papel, a gente não tinha essa oportunidade de, de compartilhar, né, de compartilhar esses, esse livro com ninguém, né, ou emprestava o livro, né, então, esse, nesse tutorial, tá, eu mostrei 20 motivos que tornam a leitura de livros em leitores, nos leitores digitais, ou no smartphone, né, muito mais proveitosa e muito mais rápida, né, com um entendimento melhor da, do texto, né, do que a leitura de livros, pelo modo tradicional, né, com livros em papel. Tchau, 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 tchau